Olá pessoal, eu vim aqui mostrar mais um trabalho de desenvolvimento feito para um cliente amigo, o Carlos Mendoza. Dessa vez eu fiz uma bota mais despojada, uma bota diferente do que habitualmente nós fazemos, uma bota de cadarço, estilo brogue, mas onde esse cadarço pode ser apenas um enfeite, porque essa bota tem uma abertura lateral aqui que é o zíper. Então você pode deixar essa bota amarrada e apenas utilizar o zíper para dar entrada no pé. Então ela ficou uma bota bem moderna, uma bota bem despojada, inclusive o que ajudou aqui foi a cor artesanal mogno, opção por um cadarço um pouco mais claro para deixar ela mais esportiva, um solado também de couro acompanhando a obra aqui da bota. Enfim, é mais um trabalho de desenvolvimento, vocês podem vir aqui fazer. Essa bota, inicialmente, um cliente me pediu há muito tempo atrás, ele não quis exclusividade, então ele acabou liberando para que outros clientes possam desenvolver a mesma bota. Claro que isso tem um custo de acordo com cada tamanho que o cliente usa, mas enfim, ela está liberada, nós fazemos somente por encomenda, enfim, mais um trabalho aqui realizado de desenvolvimento, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês.